Ele foi revolucionário, foi presidente do governo provisório, foi ditador, foi presidente eleito democraticamente pelo povo, a Companhia Siderúrgica Nacional, estatal, a Vale do Rio Doce, estatal, a Petrobras, estatal, aço, minério, petróleo. Elas estão meio desgastadas hoje, mas querendo ou não, são as maiores empresas do Brasil até hoje. Havia uma cumplicidade gaúcha entre o Gini e o Getúlio. Parque Guine, Fluminense, Jockey, Copacabana Palace. Esses personagens representam uma época em que o Brasil constituiu uma elite que gostava do país, que acreditava no país e, sobretudo, arriscava inovar com projetos fundamentais, construtores de um projeto de nação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.